Oi gente, mais um vídeo aqui pro canal e hoje vamos falar de looks de outono e inverno de Ocon da Porto. Gente, vamos combinar que tá demais essa coleção, hein? O primeiro look é esse vestido, uma malha mais canelada. Olha que maravilhoso esse look, gente. Olha isso. Que vestido lindo. Esse daqui com manga 3 quarto. Temos aqui um decote V, você controla a altura, você consegue drapear. Coloquei uma bolsinha marrom e uma estalte mais animal print e ficou maravilhoso. Lembrando que é atacado, manda pra todo o Brasil. E na descrição do vídeo eu já vou deixar um link pra vocês chamarem pra já conversar com as meninas via WhatsApp. Vocês vão amar. Eu uso 44 da marca. Vamos agora de camisão e saia mais ajustada. Olha que gracinha, gente. É linho, biscolhinho, botões, ela tem recortes. E a saia mais canelada, uma malinha mais canelada. Olha como ficou diferente, olha que graça. Eu confesso que eu não tenho nenhum conjunto assim. Eu achei super diferente. É mais inovador, né? E você pode usar ela fechada, pode usar aberta, pode usar com cinto por cima também. Fica bem legal. Olha que maravilhoso esse vestido, gente. Vermelho. Ele tem biscolhinho, tecido bem gostoso. O shape mais retinho. Então marca a cintura com esse cinto. Manga longa. E aí olha o detalhe do punho. Uma coisa mais linda. Olha que demais essa peça. Eu amo essa tonalidade. Acho que fica super elegante. Coloquei com escapalude pra dar uma alongada. Mas aí você poderia colocar um animal print. Um vermelho pra fazer o monocromático. Uma sandália. Uma peça super bacana. Forrado. Gente, o Jocão da Porto arrasa muito, né? Eu tô apaixonada pela coleção. Marsala. Olha que maravilhoso, gente. E esse é bem fresquinho. Ele tem bolso. Olha que lindo. Recortes inteligentes. E eu fiz um look monocromático aqui. Combinei o sapato exatamente do tom do vestido. A cintura é bem marcada. Olha que graça. O cintura nas costas. E a manguinha curta. Aqui a gente tá falando de uma peça que você o viu o ano inteiro. Porque você pode pegar um blazer quando tiver mais friozinho. Ou simplesmente usar assim. Colocar uma sandália. Fica maravilhoso. E pra finalizar, o de preto. Aqui temos um tecido com bastante alastante. Dá conforto e elegância ao mesmo tempo. Recorte na cintura. Temos transpasse. Manga mais bufante. Comprimento mais beauty. Coleção jogou na foto. Tá demais. Deixa eu ver se dá pra dar um spoilerzinho. Laísa, tá pronta? Não, ela não falou. É. Vem aparecer aqui então, amiga. Olha que maravilhosa. Maravilhosa. Ai, que linda. Essa. Olha só. Olha só. Olha só. Laís hoje aqui comigo fazendo foto. Minha amiga querida. Ah, é sempre um prazer. Ah, que delícia. A gente nem sabia que ia fotografar a mesma marca. E deu certo, né? No mesmo dia. No lugar incrível. Parceria é isso aí, né, gente? Gente, olha que delícia. Você que é a moja quando a porta, é só clicar no link que eu tô deixando aqui. Já segue a Laís também nas redes sociais pra vocês verem. Ela vai mostrando uns incríveis. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.